Fala galera, beleza? Hoje eu vou tá dando um aviso aí com vocês com relação ao canal Eu vou ter que dar uma parada aí com relação a alguns vídeos no canal, tipo vídeo de aquisição, de caçada Por conta de alguns problemas que eu tô tendo, tá sendo bem difícil pra mim Quem me acompanha aí de perto sabe o que se passa, tá entendendo? Mas vou tá trazendo também outros conteúdos aí, né? Comecei uma série aí do Neo aí, fazendo aí o abismo do primeiro andar até o 999 Espero continuar e terminar ela e vou tá trazendo outras séries aí também pra vocês Beleza galera? Vai ter alguns vídeos aí de aquisição que eu fiz e que falta editar, né? Mas eu vou, por esses dias aí, eu vou tá dando uma paradinha um pouco com relação a esses vídeos Tanto de aquisição quanto de caçada Mas brevemente estarei voltando aí com força total Beleza galera? Só pra não deixar o canal aí parado Porque eu na verdade não tava nem afim mais de postar vídeo nenhum Tava meio desmotivado Mas é isso aí, beleza? Acabou essa porcaria Tava meio desmotivado Tava meio desmotivado